Olá a todos e todas, é com muito carinho que eu estou aqui iniciando esse vídeo e depois nós teremos a contribuição de outras queridas amigas e colegas dos nossos grupos de pesquisa educação musical diferentes tempos e espaços e arte criação interdisciplinaridade e educação todos estes grupos estão juntos de mãos dadas e com o nosso grande programa arte de ler e nesse dia maravilhoso que nós comemoramos o dia das mães eu gostaria de abraçar a todas as mães deste mundo carinhosamente e desejar um excelente dia que vocês possam passar com suas famílias que possam estar juntos o que é tão importante principalmente nesse dia que é tão importante o dia das mães e para fazer este carinho e fazer esta homenagem eu vou compartilhar com vocês uma poesia que eu fiz para minha mãe Maria Rolim e eu fiz o nome desta poesia as receitas de minha mãe e assim então eu homenageio a todas as mães deste mundo com muito carinho as receitas de minha mãe uma homenagem a Maria Rolim minha mãe é uma doceira muitas vezes seus doces são tão doces que de tão doces viram poesia minha mãe é uma doceira não dessas que fazem uma receita só mas daquelas que a cada vez que vai à cozinha faz com que surjam maravilhas dignas da mais sofisticada gastronomia minha mãe é uma doceira uma vez ao fazer um bolo do tipo que que sempre presenteia aos familiares criou algo tão maravilhoso mas tão maravilhoso que todos ficaram espantados seria possível como pode sair daquelas mãozinhas algo assim tão saboroso minha mãe é uma doceira e todo dia ela inventa uma novidade mas já descobri como ela consegue criar as maravilhas dos deuses é que o doce está em sua alma ela nasceu com a doçura dos anjos que vem à terra Olá eu sou a Fabiane Araújo Chaves sou mestrando em educação pela UERGS e eu vou falar para vocês hoje uma poesia do Mário Quintana que é em homenagem às mães nesse mês de maio e eu também sou mãe então o nome da poesia é mãe Mãe são três letras apenas as desse nome bendito também o céu tem três letras e nelas cabe o infinito para louvar nossa mãe todo bem que se disse nunca há de ser tão grande como bem que ela nos quer palavra tão pequenina bem sabem os lábios meus que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto